e é isso aí é isso aí beleza galera bom toma aqui de novo estando mais negócio estamos insistentes né não sei só isso só por enquanto mas é que é o seguinte é falta bastante material e todo mundo deveria ter um negócio desse em casa tá é barato não tem custo nenhum quase tá você vai ter curso com ração e com energia né e de vez em quando com manutenção né e aqui simplesmente é uma delícia terapêutico para caramba cara esse negócio é uma delícia mexer meu irmão tá bom a nossa bomba ligou agora tá vendo ali a torneirinha funcionando aqui ó ó e aí agora ficou certo lá torneirinha tá funcionando beleza o que que eu vim falar para vocês agora é o seguinte sobre ferro no sistema tá como quem coloca ferro no sistema aquapônico beleza é bom esse material eu não aprendi no curso ainda porque não tô no aprendendo ainda sobre a qualidade da água né eu tô aprendendo sobre nutrição é topografia né um monte de coisa lá né mas por enquanto não aprendi sobre a qualidade da água essa informação que eu vou passar para vocês foi o material que eu estudei da Embrapa né imagino que não deve estar errado de forma alguma pelo contrário deve estar muito certo né então esse daqui como é que introduz ferro na água tá aqui eu tenho duas barras de ferro ó daqueles de vergalhão de construção mesmo tá você coloca dentro do sistema mas por que motivo a mão molhada aqui eu quero pegar no celular tem um filme de celular meu filho ganhei né meus meninos do grupo que me deu pô então tem que tomar cuidado bom então tem duas barras de ferro aqui dentro aqui eu peguei para vocês ver tá ó duas barras de ferro a gente coloca ferro no sistema né desse jeito também tá se vocês verem aí o material da lembrar vocês vão ver que no sistema aquapônico o pessoal sempre adiciona ferro mas para que motivo precisa ter ferro na água né por qual razão tá a porque é o seguinte pessoal se não tiver ferro na água os peixes não vão ter ferro no corpo deles tá e quem transporta o oxigênio para o peixe é o ferro ele é o carrinho de mão né que leva o oxigênio para a corrente sanguínea do animal beleza então por isso que não pode faltar ferro no sistema a quantidade de ferro que tem que ter rege dentro do sistema de acordo com o embrapa tá não é de acordo com o curso que eu tô aprendendo se eles atualizar essa informação depois eu corrijo aqui pra vocês tá é porque às vezes o material da embrapa é antigo não que tá errado mas é que é antigo já né já foi já tá meio obsoleto não sei né mas se o pessoal do meu curso atualizar essa informação para mim depois eu passo para vocês mas é o seguinte a cada 3 mil litros de água né cada 3 mil litros no sistema você precisa ter uma barra de vergalhão né dessa daqui de um metro de comprimento beleza a se coloca o ferro o ferro no sistema né aí o oxigênio o calor né é vai fazer a parte dele isso daí vai enferrujar vai oxidar né e aí o ferro vai sendo liberado na água aos poucos beleza outra maneira de a gente embutir ferro no sistema né é colocando nas camas de cultivo colocando pedra bita né colocando algum material né no sistema por exemplo minhoca né a minhoca vem aqui como um pedaço de terra aqui que tá com ferro leva lá para baixo né onde que tá no nível da água aqui os nossos baldes aqui de plantas aqui você acaba mineralizando a água também beleza mas então vocês entenderam né o ferro ele é o carrinho de mão que leva oxigênio para o peixe então não pode faltar ferro no sistema beleza ó outra coisa também né é nitrito na água nitrito demais nada o que acontece quando tem nitrito demais na água como tem ferro dentro do 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 animal dentro do peixe né e tem nitrito demais esse nitrito que você não precisa de um aparelho de medir ou se não a crise que químico né se você pegar um animal e ver que a guerra dele tá bastante o que é o que é o que é o que é o ferro que tem dentro do animal né e a branca dele a guelha dele fica preta ou fica fica marrom perdão a o sangue dele fica marrom né fica marrom bem escurão né isso daí significa que tem nitrito demais na água quando você pegar um peixe né e abrir ele e ver que tem nitrito demais você não precisa de aparelho de medir ou se não então a crise aqui de químico né se você pegar um animal e ver que a guelha dele tá bastante marrom né tá um marrom bem escuro né significa que tem nitrito demais na água e se você abrir o animal né para comer ele e ver que tem a o sangue muito muito marrom significa que tem nitrito demais tá se tiver agora se tiver um sangue vermelhinho fígado vermelhinho né guelha vermelhinhas daí não tem problema significa que tá bom beleza bom então é isso daí né se abriu o peixe e viu que a guelha dele tá marrom né a água tá com nitrito demais beleza então é isso daí porque que isso acontece o nitrito ele facilita a oxidação do ferro dentro do sistema por isso que dá essa coloração né é amarronzada né no sangue do peixe aí beleza mas dá uma verificada na guelha não só no sangue porque na lateral assim né na lateral do corpo assim do peixe assim né é tem tem uns lugarzinho que é que é naturalmente a o sangue fica um pouco mais marrom mas o sangue a gente tá falando é o sangue da guelha o sangue quando você vai estripar o peixe né é um sanguinho vermelhinho né se for marrom é porque se todo sangue dele for marrom significa que tem nitrito demais na água beleza bom então é isso aí galera né o ferro ele tem uma importância dentro do nosso sistema aquapônio né queria passar essa informação pra vocês bom é isso aí a gente vai ficando por aqui dá uma filmada aqui panorâmica pra vocês aqui ó nossa sisteminha ou coisa boa ou beleza rapaz eu acho que os meus peixes reproduziram aqui viu bicho é só que eu não tô conseguindo achar as larvinha ainda não aqui ó deve estar por aqui em algum lugar e a água tá começando a ficar verde tem bastante jovinhas ali né ah esqueci de um detalhe no vídeo anterior eu falei muito sobre tpa 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 e alguns aqui são iniciantes ainda esqueço né o que que é tpa troca parcial da água toda vez que a gente falar tpa é isso aí tá tpa é troca parcial da água beleza bom então visão panorâmica de novo né aqui ó o alface já tá quase acabando já todo dia nem comer um pouco e tô fazendo bastante vídeo de companhia para tentar ajudar vocês aí porque eu acho que todo mundo deveria ter esse daqui em casa cara barato prático econômico tá sem contar também que é uma terapia é acho que o papai do céu que inventou esse daí para a gente ficar feliz eu coisa mano é muito gostoso velho mexer com esse trem e ó aqui ó eu não que tem um tipo assim às vezes você tem um tambor em casa é só sei lá e comprar um compressorzinho bicho tá não precisa nem de bomba de movimentar a água né o negócio desse é barato pra caramba né um compressorzinho de ar né esses que fica empurrando ar é o que uns 30 reais né agora se for de duas saídas 70 reais né um tambor desse azul grande desse marrom aqui ó desse desse cinza aqui ó né um tambor desse daí cara é cem reais no máximo né começa assim começa comprando um tambor de 200 litros né e depois você muda né começa comprando um tambor hoje depois outro tambor amanhã né que mais pra frente esses tambores aqui você não vai perder eles vai virar filtro né eu comprei esse tambor primeiro por esse motivo né mas pra frente eles vão servir de filtro de decantador de filtro né de samp né da mais pra frente esses tambores vai servir pra isso né colocar uma caixona de mil litros aqui ó aquelas caixa quadrada de container né e vou criar curimba nessa caixa d'água nessa caixa d'água por isso que a gente precisa do apoia-se de vocês tá não tô com peça pra fazer eu já tô fazendo curso de aquicultura lá tem tanque pra porra tem tanque lá com 30 mil litros mas eu queria ter aqui em casa também né e conforme a gente aqui lá eu não posso gravar vídeo pra vocês né mas é aqui eu posso posso à vontade gostoso né ó negocinho funcionando todo dia vem aqui dou uma limpadinha no sistema as vezes tem alguma folhinha morta que eu tiro ó que nem essas folhinhas amarelinha aqui ó eu vou tirando tudo ó jogo fora ou jogo pros peixes ó essas folhinhas aqui ó ó vendo essas folhinhas mortas já a gente vai jogando tudo fora bom então é isso aí gente 10 minutos de vídeo já era tanto que eu queria falar com vocês eu sou o regi do canal como sobreviver espero que vocês tenham gostado desse vídeo né dá um joinha apoia-se compartilha com os seus amigos aí para que esse vídeo seja mais visualizado visualizado por outras pessoas se bem que o youtube está de sacanagem comigo viu gente o youtube está me sacaneando não é por pouco tempo não velho né bom é isso aí vamos ficando por aqui que aquele abraço para vocês fiquem todos com deus um forte abraço e até a próxima tchau tchau